De vela erguida Que o rei do cais da ribeira Gai volta que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sopra nas franhas O sol parece morão O tejo baila com as vagas A ensaiar o fadano Caroa Conheces bem Tive na boa Quantas vacas tem-lhe mas boa E as muralhas que ela tem Caroa Por onde vem Se algum mago que há boboa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Nunca noa De vela erguida Que vais da boca da barra Trazes marais em branca Gimidos de uma guitarra Teu arraste Se adormeceu Se adormeceu Deixado Se adormeceu Se adormeceu Deixado Canoa 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 Por onde vás Se algum barco que há boboa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Agora tu la gente fala lá La-ra-ra-ra La-ra-ra-ra Nunca, 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 nunca mais La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra Nunca, nunca, nunca mais